Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Depois de muito tempo eu tô aqui pra compartilhar com vocês os meus usadinhos da semana. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, ok? Vou começar por esse hidratante que é o Cuide-se Bem Boa Noite de Oboticário que eu gosto muito. Ele tem uma consistência bem bacana, mas ele espalha fácil, absorve rapidinho. Não deixa a minha pele com aquele aspecto grudento, melequento. Deixa a pele bem macia, super hidratadinha e com um cheirinho bem gostoso. A fragrância é bem suave, delicada, confortável. É um cheirinho super relaxante que eu gosto muito. E ele deixa a minha pele mega hidratada, gente. Esse hidratante, ele é muito bom. E junto com ele eu usei a duplinha dele, o Body Splash Cuide-se Bem Boa Noite, que é uma delícia, que tem um cheiro super gostoso, aconchegante, confortável. Aquele cheirinho relaxante, realmente pra ter uma noite de sono bem tranquila. E eu amo usar essa duplinha pra dormir, gente. É uma delícia. E eu durmo e acordo sentindo esse cheirinho gostoso. Usei também o hidratante Florata em Blue. Ele tem a consistência leve, mas ele absorve rápido. Deixa a minha pele hidratadinha, levemente perfumada. O cheirinho também é suave, bem sutil, aconchegante. E é uma fragrância que eu gosto bastante. E junto com ele, eu usei o Body Splash Florata Blue. Que tem um cheirinho delicioso. Tem o mesmo cheirinho do perfume. Aquele cheirinho limpo, fresco. Ele é bem almiscarado, dá a sensação de banho tomado, que eu particularmente amo. Eu usei bastante pra dormir, gente. É uma delicinha essa duplinha. Passando para os perfumes, eu usei o Acordes Harmonia, de O Boticário. Que é uma fragrância deliciosa. Esse perfume é maravilhoso. Ele tem cheiro de banho tomado. Ele tem aquele cheiro limpo, sabe? De pessoa cheirosa, que acabou de sair do banho. Ele é perfeito, bem assabonetado, tem cheiro de sabonete fino. Ele tem a base almiscarada e tem uma nota de violeta maravilhosa, que se destaca muito na minha pele. Esse perfume é muito chique, elegante. Ele é requintado, sofisticado. Gente, perfeição define o Acordes Harmonia. Ele é incrível e ele dura muito na minha pele. Ele fixa e ele projeta lindamente. Ele dura o dia inteiro. Ele é muito maravilhoso. Usei também o Luna Absoluta, da Natura. Que é um perfume que eu gosto muito. Ele tem a saída bem frutada, com bastante frutas vermelhas, frutas madurinhas, licorosas, suculentas. Ele tem um corpo floral delicioso. E nesta fragrância, gente, o que se destaca é a Orquídea Negra. Ele tem cacau também. Mas, na minha opinião, o cacau não deixa aquele cheiro óbvio de chocolate, sabe? Mas, ele dá uma cremosidade à fragrância. O Luna Absoluta é um perfume extremamente elegante. Ele é marcante. Ele é sedutor. Mas, ele é bem versátil também. Dá para ser usado tranquilamente em qualquer ocasião. É um perfume delicioso. E ele tem uma fixação e uma projeção bem bacanas na minha pele. Outro perfume que eu usei esta semana foi o sorvete napolitano da linha É de Comer, da Thier Perfumes. Que é uma fragrância incrivelmente deliciosa. Ele é bem doce, gente. É para formiguinha mesmo, para quem curte fragrâncias doces. Ele tem cheirinho realmente de sorvete napolitano, sabe? Eu consigo sentir o cheirinho do chocolate, do creme, do morango. Ele é uma delícia. Fica bem doce na minha pele. Todas as vezes que eu usava, alguém perguntava se eu estava comendo chocolate ou se eu estava comendo bolo de chocolate. Realmente, essa é a sensação que ele passa, sabe? Ele é incrível, gente. Uma delícia. É um cheirinho viciante que, quando eu começo a usar, eu não quero mais parar. Se você é formiguinha e curte cheirinho doce, se joga no sorvete napolitano, porque ele é uma gostosura, gente. Que delícia é esse perfume. Usei também o chocolate branco da linha Candy, da Tipos, que é uma gostosura. Ele tem cheirinho de chocolate branco, mas eu sinto algo nele como se fosse uma mistura de café com canela. E me faz lembrar de cappuccino. Gente, ele é muito gostoso. Ele fica bem docinho, mas ele não é enjoativo. Na evolução, ele fica mais intimista, mais rente à pele. Mas é aquela fragrância que me deixa cheirosinha o dia todo, gente. O cheiro é delicioso. Usei também esta maravilha. Esse é o Habifler, da Rihanna, que é um perfume sensacional. Ele é bem doce. Ele tem notas de pêssego, ameixa, bagas vermelhas. Ele tem coco, tuberosa, hibisco, violeta, baunilha, patchouli, almíscar e âmbar. Ele é divino. Eu diria que ele é uma cauda de pêssego com coco e muita baunilha. É um perfume bem doce. Ele é cremoso. Ele é quente. Ele é perfumão. É aquele perfume que chega antes de você e anuncia a sua chegada, sabe? Perfumão de mulherão que arrasa a quarteirão mesmo. Ele chama a atenção. É um perfume que me rende muitos elogios. Ele tem uma projeção e uma fixação absurdas. Esse perfume ele projeta a metros de distância e por horas. E ele fixa, gente, por mais de 10 horas na minha pele, brincando. É aquele perfume que gruda no osso, na alma, no DNA. Eu tomo banho e ainda continuo sentindo o resquício dele na minha pele. Porque ele realmente dura muito. A fragrância é sensacional. Que perfume maravilhoso. Usei também o La Petite Flair Blanche da Paris Elysees. Que tem inspiração olfativa no La Vie Belle. Gente, que delícia esse perfume. Ele é muito similar ao La Vie. Eu diria que ele é uma versão mais leve, mais usável do La Vie, sabe? Ele é doce, ele tem notas de caramelo, ele tem baunilha, fava tonka. Ele tem notas florais também. Ele tem a íris que dá um toque talcadinho, incrível. É uma excelente opção para quem ama o La Vie. Ele tem um custo-benefício maravilhoso. Tem um precinho que cabe no nosso bolso. Dura muito na minha pele. Ele tem uma fixação e uma projeção maravilhosas. É um perfumão sensacional com cheiro de requinte e sofisticação. Esse perfume, gente, ele deixa um rastro perfumado por onde você passa. Não fico sem. Usei também o Hello Hello da Ciclo Cosméticos. Que é uma delícia. Esse perfume tem frutas secas. Ele tem tangerina, caramelo, amêndoa, chocolate amargo, mel, rosa, baunilha indiana, fava tonka, sândalo, cachimir e almíscar. Ele é bem docinho, ele é cremoso. Ele tem cheirinho de leite condensado com coco, sabe? Mas ele não tem coco na pirâmide olfativa. Mas eu sinto um toque de coco delicioso nesse perfume. Ele é docinho, porém ele não é enjoativo. Ele é confortável, ele é aconchegante. Tem uma fixação e uma projeção muito boas na minha pele. Porém, ele não é uma bomba, tá? Ele fica mais intimista, mais rente a pele. Mas ele tem um excelente desempenho. E é um cheirinho delicioso, gente. Eu amo esse cheirinho. Pra quem curte fragrâncias doces, ele é perfeito. Ainda da Ciclo Cosméticos, eu usei o Kiss. Que é uma delícia. Ele tem inspiração olfativa no Good Girl de Carolina Herrera. Ele tem amêndoa, ele tem cassis, ele tem bergamota, tuberosa, jasmin, rosa, cacau, fava tonka, almíscar e âmbar. Gente, que perfume delicioso. Ele é doce, ele é cremoso, ele é quente, muito marcante, sensual, sedutor. Perfumão de mulherão mesmo que gosta de causar. É um perfume que me rende muitos elogios. Essa fragrância deixa rastro, gente. E ele é muito similar ao Good Girl. E também tem um precinho incrível, super baratinho. Se você gosta do Good Girl, é uma fragrância que super compensa. Ele é um perfumão. Usei também o meu amorzinho da vida, que é o Fantasy. Esta delicinha. Ele é bem docinho. Tem cheirinho de cupcake, de chocolate branco. Ele tem frutas vermelhas. Mas ele tem o Kiwi também, que deixa a fragrância levemente ardidinha. E dá uma super equilibrada e não deixa toda essa doçura enjoativa, sabe? Amo, gente. O delicinha dá a vida. Tem quem diga que o Fantasy está batido, mas eu não estou nem aí. Eu uso mesmo. Eu amo de paixão. É um cheirinho que eu não abro mão. Não fico sem. E ele tem um desempenho super bacana na minha pele. Ele fixa e ele projeta lindamente. Usei também o Crisca Sonhos, que é um lançamento da Natura. Ele é um floral frutal. E ele tem mandarina, maçã, cereja, pêssego, doce de leite, paramela, jasmin, lírio do vale, peônia, sândalo, cacau, baunilha, almíscar, cedro. Gente, é uma fragrância super gourmand com bastante doce de leite. Eu sinto o toque do doce de leite do início ao fim. Porém, ele não é nada enjoativo, não incomoda em nada. Simplesmente delicioso. Perfume pras formiguinhas. E eu, como uma boa formiguinha que sou, amei, gente. Uma delícia. Ele não é uma bomba. Com o passar das horas, ele vai ficando mais intimista. Mais rente à pele. Mas ele é uma gostosura. Fica aquele docinho incrível na pele. E eu estou encantada. E por último, meu povo, porém não menos importante, mas não mesmo. Eu usei esta lindeza, que é o Biografia Encontros, que também é um super lançamento da Natura. Ele é um floral moderado e ele tem rosa, ele tem lírio do vale, jasmin, patchouli, pimenta rosa, priprioca e âmbar. Gente, o Biografia Encontros é um floral limpo, lindo, fresco, leve, romântico, muito confortável. Aconchegante, ele é delicado, porém ele é muito marcante. Ele é um perfume rosado. Eu sinto bastante o toque das rosas. Ele é um perfume chique, ele é um perfume elegante, ele é super coringa. É um perfume ideal para o dia a dia, que você pode usar tranquilamente, porque ele não incomoda, ele não enjoa. Não é um perfume invasivo. Gente, ele é uma delícia. Eu estou testando, eu já adianto a vocês que eu estou encantada com esta fragrância. Eu estou amando demais esse perfume. Uma delícia. Então, meus amores, isso foi tudo. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Me conta aqui embaixo nos comentários o que foi que vocês usaram esta semana, porque eu quero muito saber. Gente, fiquem todos com Deus. Um beijão e eu espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.